Oi, gente! Vamos começar o vídeo de hoje mostrando onde eu coloco os meus panos de prato, tá? Então, eles ficam aqui, ó, do lado do meu armário, né, de alimentos, onde eu guardo os alimentos. Ele fica do lado, a gente pendurou. Vai dar pra ver a claridade que tá aqui. Eu não regulei bem a câmera, mas tem esses puxadores aqui, tá? Que a gente colocou, são do Ikea. A gente colocou aqui do lado do armário pra pendurar a sacolinha, né? Eu uso essa sacolinha aqui, ó, que ela é de tecido, assim, furadinha, que é pra respirar também, né, os tecidos, assim, enquanto ficam aqui. Eu coloco os panos de prato sujos, aqueles que eu usei, eu troco toda noite, eu troco o pano de prato e o pano de pia, tá? Então, eu troco todos os dias, então, não fico assim tão encardido, vamos dizer. Coloco nessa sacolinha aqui que transpira. E aqueles que estão molhadinhos ainda, ou algo assim, eu coloco aqui do lado pra secar, tá bom? Antes de colocar aqui dentro da minha sacolinha pra não fazer mofo, pra não fazer cheiro ruim, tá bom? É assim que eu consegui um lugarzinho aqui na cozinha pra organizar. E, além do mais, fica escondidinho, porque quando a gente olha, ó, quando você tá aqui na minha cozinha, tá um pouco claro. Quando você tá na minha cozinha, você nem percebe que lá no canto, atrás, tem aqueles puxadores, tem os panos de pratos lá. Então, se chega à visita, ninguém vai ver. Mesmo que os panos de pratos estejam encardidos, tudo mais. Lá do lado de fora, na janela também, não dá pra perceber, porque a gente já foi do lado de fora e ninguém vê. Fica escondidinho aqui no... Atrás mesmo, ó. Quando seca, eu coloco aqui dentro e quando essa bolsa aqui fica cheia, eu lavo, tá bom? Então, eu deixo juntar e pra isso eu tenho muitos panos de prato pra poder juntar e fazer, né, lavar eles todos juntos. Aí, eu aproveito pra lavar também outras coisas da cozinha, outros panos que a gente tem. E aqui nesse buraco, vamos dizer, aqui tem o nosso robô, né, que aspira o chão, ele fica aqui embaixo e em cima fica pendurado os panos de prato, tá bom? Agora, eu vou recolher os outros que estão na cozinha e a gente vai lá pra nossa lavanderia, tá? Então, aqui... Então, aqui tem outros panos, né, tem toalhinha de jogo americano da lavar, tem outros panos aqui, pano de prato, pano de limpeza, que eu também vou pegar e a gente vai lavar junto, tá bom? Ok? Trouxe tudo pra cá, pra lavanderia. Agora, eu vou tirar os panos de prato, tá bom? Essa sacolinha eu não lavo porque tá limpa. Além do mais, estraga, né, ficar lavando sempre. Olha aí, tá tudo assim, os panos de prato. Eles não ficam muito sujos, tá? De vez em quando tem algum pano de prato bem cardido, sim, mas é porque na cozinha, como não sou só eu que uso a cozinha, tem o meu marido também, ele não é tão cuidadoso como eu, tá? Então, se cai um pouco de café, principalmente café, que a gente toma muito café aqui, ele não limpa com o pano, com a, como é que se chama, aquela buchinha da cozinha, né, que é de espunha, né? Ele não limpa com aquele ali que dá pra passar água depois e não fica manchado o pano de prato, né? E também não limpa com papel, né, papel toalha, que é um erro. Eu sempre, quando cai alguma coisa que eu sei que mancha, tipo vinho, café, assim, eu nunca pego o meu pano de prato e passo pra enxugar esses líquidos, tá? Porque vai manchar o pano de prato, o nosso pano da cozinha. O que eu faço? Eu pego a buchinha, aquela de espunha mesmo que a gente usa pra lavar os pratos, e vou enxarcando, vou retirando tudo o líquido com a buchinha e enxaguando debaixo da torneira. Quando fica tudo limpinho, sem sanar, aí eu passo o meu paninho da cozinha, tá? O meu paninho da cozinha, esse aqui, ó, são toalhinhas, vamos dizer, toalhinhas brancas pequenas que a gente compra, encontra em lojas. Esse aqui é do Ikea, quase tudo aqui em casa é do Ikea, tá? Porque é uma loja que tem bastante coisa pra casa e é barato, tá bom? E é acessível também pra nós, porque é aqui bem perto. Então, eu uso essas toalhinhas que tá lá no reparto, né, de criança, são toalhinhas de bebês mesmo, branquinhas, eu adoro assim. E separo vários delas, eu compro várias e separo, pra cozinha eu coloco, separo cores, né, elas têm umas cores aqui na ponta, ó. Então, ó, então aqui, por exemplo, aqui no banheiro elas são brancas, ultimamente eu comprei, eu separei as brancas e as azulzinhas claras, pra cozinha eu coloquei o resto, então dá pra, através das cores que tem aqui nessa fitinha, que também é ótimo, ó, porque depois, na hora que você retira da cozinha e quer secar ela, né, pra guardar antes de lavar, é que ela tá molhada, porque é assim que a gente tem que fazer quando a gente tem máquina de lavar, né, não dá pra tirar da cozinha e colocar pra lavar, sendo que a gente tem só uma toalhinha, só um pano de prato, então a gente vai ter que juntar. E pra colocar junto com as roupas, ou colocar lá, não sei, no lugar onde você guarda na lavanderia, molhado, não dá, então a gente vai ter que secar. Então aí, ó, ela tem esse pedacinho aqui, ó, essa tirinha, e a gente pendura pra secar, você pode tá pendurando em qualquer lugar da tua casa, tá, na lavanderia, na cozinha, eu mostrei lá o lugar que eu arrumei pra pendurar, tá, porque a minha lavanderia é grudada no banheiro, e fica chato, eu tenho só um banheiro, fica chato, chega a visita, fica grudando no banheiro, e também eu não gosto, tá bom? Eu gosto de deixar lá na cozinha as coisas da cozinha, junto com as coisas da cozinha. Então, eu penduro, seco aí, ó, tem esse daqui, e esses panos de pratos também, do Ikea, é muito bom, também não do Ikea, eu já comprei em outras lojas também, ó, pra você ter conta, esse aqui não é do Ikea, porque a faixinha dele de pendurar é na lateral aqui, ó, bem na lateral, mas ele também tem faixinha pra pendurar, é ótimo. Aqueles do Ikea, vamos ver se eu acho um aqui, eu sei que é do Ikea, porque do Ikea tá no meio, ó, as faixinhas, elas ficam no meio aqui, e esses aqui, elas ficam na lateral, que eu nem acho mais aqui, tava aqui, mas... Vamos ver, ó, esse aqui é na lateral, esse aqui é no meio. Vou ser sincera, esses aqui no meio do Ikea é melhor, eu gosto mais, é mais fácil, você acha bem rápido pra pendurar, esses aqui é mais, é mais ruinzinhos pra pendurar, mas dá também, tá bom? Então, foi isso a explicação dos meus panos de pratos, são eles, são quase todos iguais, porque eu compro sempre no mesmo lugar, e aí fica uma coisa mais organizada, mais minimal, assim, vamos dizer, minimalista, aqui no norte da Europa, que não é Europa, né, Escandinávia, mas eles gostam muito dessa coisa aí minimalista, então, os panos de pratos são assim, gente, não é como a gente tem aí no Brasil, pano de prato colorido, bem assim, bem festoso mesmo, bem alegre, não, aqui são assim, você até acha esses tipos de pano de prato que a gente usa no Brasil, mas é bem difícil, e tudo aquele que é bem fácil, acessivo, prático, barato, econômico, a gente pega, tá bom? Então, eu sou daquelas, tá fácil, tá barato, econômico, tem boa qualidade, serviu pra mim, ok, é isso. Então, a gente vai usar o que tá disponível pra nós no nosso país, nas nossas condições, tá? Se você tem condição de comprar aquilo, você compra, se não, não. Então, agora eu dei uma explicadinha dos panos de pratos, como eles são, esse joguinho americano também foi o meu marido que escolheu, eu não gosto dele, porque eu acho ele com umas cores muito terríveis, assim, mas, afinal de contas, não é tão terrível, né? É bonitinho, sim, mas não foi a minha escolha, foi ele que escolheu, então, de vez em quando a gente precisa deixar os maridos nossos, né, escolher alguma coisa pra casa, pra eles se sentirem úteis também, vamos dizer assim. E agora, vamos colocar, vou mostrar pra vocês o que eu faço, tá bom? Então, eu peguei meus panos de prato, as coisas da cozinha, se tivesse a vental aqui também eu ia colocar, toalha de mesa que não fosse colorida, eu tenho, mas eu uso bem pouco, porque depois, nessa frente, eu mostro pra vocês como é que a gente janta ali a sala, né, a jantar. E agora, eu vou pegar os produtos pra poder lavar. Ok, aqui em cima, nesse armário, talvez eu faça um tourzinho aqui da lavanderia, mini lavanderia, porque é uma mini lavanderia mesmo, mesmo, é bem apertadinho, pequeno, e vou mostrar pra vocês, talvez seja de sugestões, né, achei como ideia pra vocês, como vocês podem estar organizando o banheiro de vocês, e tá construindo um banheiro com lavanderia, sem ajuda de arquiteto, de engenheiro, tá? Tudo, tudo que tem aqui foi a gente que a gente planejou, tá bom? Então, a empresa depois veio, fez a reforma, mas eles não ajudam a gente em nada. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo como a gente fez a reforma aqui, explicando tudo pra vocês. Então, isso aqui é um armário, ó, depois eu vou fazer o tour, eu falo pra vocês, aqui tem alguns produtos, eu vou usar o meu varnish, eu tenho o varnish colorado e o varnish pra produtos brancos, então eu vou usar o meu varnish, eu gosto muito, eu tenho, é... eu tenho sabão líquido pra lavar roupa, eu adoro sabão líquido, tá? Eu não gosto de sabão em pó, mas como eu tenho aqui que a gente comprou a última vez, a gente comprava antes e não dava muito certo o sabão em pó. Pelo fato que o sabão em pó, ele só funciona se você lavar as roupas com uma temperatura muito quente, tá bom? Então, a roupa tem que estar com a água da máquina de lavar, você tem que sempre usar com 60 graus pra cima, tá bom? Então, se você lava a roupa com menos de 60 graus, é roupa bem limpinha, roupa de escritório, você nem suja, no apartamento, quem mora em apartamento, em lugares assim da Europa, vai entender que a gente não suja a roupa como a gente suja aí no Brasil, tá bom? Então, quase nem sempre eu lavo com água assim quente, fervendo, porque estraga a roupa, estraga o ambiente, gasta energia e tudo mais, tá bom? Então, esse aqui, esse sabão, eu deixo só pra lavar coisas brancas, porque é um sabão em pó e ele tem que ter no mínimo 60 graus pra ele derreter, e se misturar bem com a água, tá bom? Pra fazer toda a química e lavar bem a roupa nossa. Se não, eu já testei ele outras vezes e dava super errado, o que eu errava era que eu usava um programa na minha máquina de lavar, gente, desculpa, eu não tô aparecendo, que eu não tô muito arrumada, desculpa aí. Então, eu usava um programa na minha máquina de lavar inferior a 60 graus, tá bom? Tipo 40 graus, lavava a roupa assim, com sabão em pó, e a roupa ficava toda branca, cheia de pedacinhos de sabão em pó, bolinha, sabe? Com aqueles pelinhos assim, não derretia o sabão em pó. Aí, eu fui pesquisar e eu vi, li também aqui, como tem escrito, que precisa dos 60 graus. Ó, pra você ter uma razão, eu tô pegando agora, tô vendo agora, dá muito tempo que eu não leio, mas se você ver aqui, tá até escrito, agora não dá, né? Mas tá escrito na embalagem que é 60 graus o mínimo, pra você tá usando sabão em pó. Se você costuma lavar ou tem que lavar alguma coisa menos de 60 graus na máquina de lavar, você tem que usar o sabão líquido, tá bom? Se não, o sabão em pó, mas com temperaturas altas. Então, eu deixei ele pra usar, pra terminar de usar ele, né? Que eu não vou jogar fora o produto, a gente comprou, então vou usar. Então, eu uso ele pra lavar roupas brancas, pra lavar roupa de algodão dos lençóis da cama, quando são brancos, claros, né? E também pra lavar os panos da cozinha, tá bom? Então, eu vou fazer, eu vou colocar ele, e vou colocar um pouquinho do meu varnish branco, tá? Só isso, gente. Eu uso só o varnish, o sabão em pó, e uma temperatura alta, tá? Às vezes, se eu vejo que o pano de prato tá bem limpinho, não tem nenhum encardido, com mancha de café, de vinho, assim, eu faço 60 graus. Se eu vejo que tem mancha, algumas coisas assim, aí eu faço com 90 graus. É muito alta essa temperatura, mas ele vai tirar bem as manchas, e vai demorar, eu uso um programa também bem mais longo, né? Pra dar uma boa lavada mesmo, e ficar bem limpinho, tá bom? Então, agora, eu vou colocar tudo na máquina de lavar, e mostro pra vocês aqui. Ok? Abaixei a câmera, aqui é bem apertadinho pra mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha máquina de lavar, que é da marca Siemens. E essa aqui é a minha, a secadora, né, que se fala aí em português. secadora aqui do lado, ó, secadora, e máquina de lavar. Todas as duas ficam aqui juntas, tá bom? Então, agora a gente vai colocar na máquina de lavar. Tá aqui, ó, coloco todos lá dentro, uma chacoalhada assim, pra ficarem abertos, né? Dá uma lavada boa. Então, vamos colocar lá dentro. Coloquei tudo lá dentro, se você tem o seu sabão líquido, tem algo assim, não sei, se enfila lá dentro, né, vai seguir o teu procedimento de como lavar. Eu vou fechar a minha, vou colocar o meu sabão aqui, tá? Na máquina de lavar. Normalmente, o lugar de colocar o sabão, né, é sempre na parte, quando você tem a tua caixinha, a tua gavetinha aqui de colocar o sabão, o sabão é sempre na parte, na parte maior, né, no compartimento maior. São três compartimentos, o compartimento maior é aquele do sabão. Aí, eu não tenho, assim, com um mesurinho, assim, pra mesurar. Tá, ele tá até duro, porque a gente não usa muito. Peraí, que eu vou quebrar ele um pouquinho e já volto. Ok, consegui abrir, eu tive que abrir a caixa, tava bem empedrado. Então, eu tive que abrir a caixa e agora a gente vai colocar o nosso sabão aqui. Tô usando uma colher. Vou colocar um pouco, assim, ao olho mesmo, gente. Vamos colocar muito, não, porque senão vai fazer muito sabão, né? Vamos colocar um pouco de dash. Também não coloco muito, não, porque não é sujo, não tá muito sujo, a gente só desperdiça produto, né? Então, vou colocar um pouco e eu vou colocar junto do sabão, tá? Se você quiser colocar na parte onde a gente coloca, né, esses produtos mais alvejantes, assim, você pode estar separando do sabão. Eu vou colocar junto do sabão, tá bom? Aí, fecho e vou escolher o meu programa aqui. Eu sempre escolho o programa de algodão, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês a minha máquina de lavar roupa, os programas que ela tem. Mas aqui eu vou mostrar bem rápido. Então, eu coloco o programa de algodão. Tá tudo aqui no oreguês. Então, eu vou colocar o algodão. Depois, eu vou colocar, ver o algodão ali. Ele já tem uma temperatura alta, mas eu gosto de ir lá e me certificar que a temperatura esteja alta mesmo. Aqui eu coloco 90 graus. Programa de algodão. São duas horas e meia. E no final, eu vou dar um enxágue a mais, tá? Então, eu vou colocar aqui um programinha e vou fazer ela partir, né? E fazer o programa dela, tá bom? E é isso. Só uma coisa a mais que eu queria falar pra vocês é eu sei que... Peraí, que eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo que talvez fique longo, tá bom? Ok, voltamos. Eu queria dizer Talvez você ache que lavar a máquina lavar os panos de prato na máquina junto, onde você lava a roupa, não sei. Aqui na Europa e em várias partes do mundo a gente, a máquina de lavar a gente usa pra lavar tudo. O que der pra lavar. A gente só não lava as coisas que não entram na máquina de lavar ou que não podem ser podem ser lavadas na máquina de lavar. Tudo o resto a gente lava na máquina de lavar, tá bom? É assim que a gente faz na Europa na Escandinávia em outros países também não tem nojo é tudo limpinho se você lava algo que é um pouco mais sujo talvez um... um tênis as crianças vão jogar futebol tem roupa assim de futebol fica bem sujo de lama essas coisas assim que você lava dentro fica com nojo não tem problema não na hora que terminou de fazer a tua lavagem que você terminou de lavar os teus produtos ali a tua roupa você vai fazer um outro vai colocar um programa de higiene no meu tem o próprio higiene o programa eu não vou fazer hoje podia estar fazendo também com os panos de prato aqui tem um programa de higiene ou você procura aí na tua máquina de lavar vai sempre ter algo assim e você faz esse programa de higiene sem nada dentro coloca aí um varnish coloca dentro um produto pra dar uma limpeza nela antes de lavar por exemplo pano de prato talvez tá bom? porque dentro a máquina de lavar a gente lava tudo mas tem gente que fica pensando que é nojento ah não vou misturar pano de prato depois eu vou lavar minha roupa ah não depois eu vou lavar calçado de criança vou lavar roupa de futebol roupa suja não gente a máquina ela se desinfeta sozinha no momento que você tá lavando a roupa você não tá só lavando roupa você tá lavando também todos os tubos tudo que tem dentro da máquina ela lava entendeu? ela desinfeta sozinha mesmo com os produtos certos entendeu? não tem nojo isso daí não é que é uma coisa que você você coloca ela dentro e ela você vai ter que ficar limpando sempre certo? você vai ter que dar uma limpada assim dar uma higienizada colocar os produtos né? talvez não misturar roupa assim muito suja e depois colocar o pano de prato já em seguida você tá tenta colocar uma régua né? eu por exemplo se eu lavo coisa assim por exemplo panos de casa né? muito suja assim pano de chama assim depois eu não vou lavar pano de prato entendeu? eu lavo primeiro pano de prato e depois eu coloco as outras coisas que são mais sujas entendeu? a gente sempre parte do mais limpo das coisas mais limpa pras coisas mais sujas e quando eu tiver muito suja se a gente tiver nojo e pensar que não tá limpo a gente faz um programa de higiene coloca um produto dentro uma temperatura bem alta e faz ela fazer esse programa sozinho sem nada dentro é assim que se limpa tá bom? e lavanderia é a mesma coisa não vai pensar que você vai levar roupa pra lavanderia e lavanderia eles vão separar ah, isso aqui é máquina pra esse tipo de roupa isso aqui é máquina não, gente a máquina que tem ali eles usam não tem separação de máquina essa máquina é só pra isso a máquina na lavanderia você vai pensar que é assim é como restaurante você vai comer se você entrar na cozinha de um restaurante eu trabalhei em um restaurante você nunca mais vai comer num restaurante entendeu? é assim e também a gente agora tá num mundo moderno e tem máquina pra lavar a gente não tem que ficar lavando roupa na mão quando a gente tem máquina pra lavar tem tanquinho né tem muita gente que tem tanquinho é ótimo porque você vai ficar gastando a tua mão o seu tempo quando você podia pode estar dedicando esse tempo pra você tá bom? então é assim que a gente faz e rico também faz tá bom? rico lava a roupa na máquina tudo na máquina né de lavar lava tudo ali e ninguém fala nada tá bom? ninguém fala nada e ele tá ali de boa economizando tempo vivendo a vida dele tudo limpinho organizado então vamos tirar esse preconceito como a gente também tinha preconceito com a máquina de lavar eu lembro que minha mãe muitos anos atrás quando eu era pequena né minha mãe não mas eu ouvia essas histórias quando eu era pequena quando tinha saído máquina de lavar que máquina de lavar não lavava roupa bem máquina de lavar deixava a roupa suja máquina de lavar não lavava não ia lavar como máquina de lavar louça também não lavava a louça bem máquina de lavar não lava a roupa bem tudo história gente tudo história esse daí tá bom? é só a gente achar a marca certa colocar o sabão certo experimentar e um do jeito não dá certo do outro hoje em dia todo mundo tem máquina de lavar todo mundo tem um tanquinho todo mundo tem alguma coisa que ajuda dentro de casa né? e todo mundo tá contente querendo comprar entendeu? ninguém fica pensando essas coisas que a gente pensava muitos anos atrás então é isso tá? foi um pouquinho longo mas eu queria fazer isso porque eu tenho certeza que alguém vai escrever embaixo do vídeo dizendo ó você lava tudo na máquina mas se lava também pano de chão se lava é isso então outra vez eu faço um outro vídeo falando pra vocês de como eu lavo os panos de chão aqui em casa os tapetes também tá bom? então agora eu vou ligar ela vamos ver se eu tiro aqui peraí olha aí então agora eu vou ligar ela né? tá aqui e a gente aperta ela faz um barulhão mesmo sabe toda a gente vê Lastly para que a gente Ok, gente, agora a máquina de lavar, ela terminou o ciclo dela, tá? Ela já fez, bip, bip, e terminou, então agora eu desligo, e vou colocar pra achugar aqui na chugatrite, na secadora, ai, eu tô misturando o italiano, é, vou colocar aqui na secadora, tá? Ó, eu tiro tudo e já levo lá pra secadora, tá? Tudo limpinho, vou buscar aí uma coisa aqui, eu coloco tudo lá, ó, tiro daqui, e levo lá. Ó, só pra ter uma noção de como veio, né, como ficou branco, ó, bem limpinho, tá? Peguei um aleatório ali, e fica bem sequinho também, bem sem água, né, pra secar. Então, agora aqui eu vou colocar, pra secar, eu vou colocar no algodão, tá? No programa de algodão, e aqui eu tenho vários níveis de secagem, já tá no algodão, tá na secagem máxima, temperatura também é ideal pra algodão, eu só vou colocar, apertar e fazer ela andar, tá? E assim vai, vai secando, ela começa a virar aqui, ó, e vai virando lá dentro, seca, tá bom? Então, quando terminar de secar, eu volto aqui e mostro pra vocês como ficar. Aqui já terminou, gente, de fazer a chugatura, então agora vou tirar da chugatry, né, vou tirar aqui da secadora, sempre erro, não, vou tirar da secadora, tá tudo bem sequinho, tá? Tá dobrando tudo, tá? Tirei. E agora eu vou dobrar todos eles com vocês. Aqui estão os panos de prato da minha cozinha, agora eu vou dobrar eles, tá? Eu dobro assim, ó, em três. Vou mostrar de novo. Dobro no meio, tá, ó. No meio. Aí depois eu dobro em três, porque é o tamanho que cabe na minha gaveta, tá? E depois eu faço assim, essa parte aqui eu viro pra cá, e depois o outro eu viro pra lá, tá? Ficar bem certinho dentro da gaveta, tá bom? E assim eu procedo com todos os panos de prato, ficaram bem limpinhos. E essas toalhinhas aqui que eu falei pra vocês, eu só dobro ela a metade assim, com essa parte da tirinha virada pra fora. E dobro todas elas. E aí 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 Então gente É aqui que eu guardo os meus panos de prato, tá? Então aqui tem toalha de mesa, pano de prato e pano de pia, tá? Então, depois que eles estão dobrados, ó, eu vou e coloco aqui, bem dobradinho, os panos da pia, são todos esses, ó, eu junto bastante antes de lavar, pra fazer uma máquina de lavar cheia. E assim que fica, tá? Eu guardo aqui, aqui e aqui. Eu tenho bem poucas toalhas aqui, porque a gente usa pouco, então eu resolvi ficar só com aquelas que realmente eu gosto, daquelas que eu preciso, e são poucas, né, como vocês veem aqui. Então, aqui os panos de prato, pano de pia, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil pra vocês, deixem aqui o like de vocês, o comentário, se inscreve aqui no canal, e a gente se vê na próxima vez. Tchau!